Um veículo Gol de Andradas foi furtado no Jardim Portal do Sol na noite desta segunda-feira. A polícia realizou uma busca e encontrou o carro abandonado na rua Benedito Nora, na Vila Maganhoto. As portas estavam abertas, com danos no porta-luvas e faltando uma cadeirinha de transporte infantil. O veículo foi apreendido. No pronto atendimento, deu entrada um homem de 20 anos, vítima de atropelamento. Segundo a namorada da vítima, eles caminhavam pela Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira, quando o jovem foi atropelado por um Gol de cor branca modelo quadrado. Após o acidente, o motorista fugiu sem prestar socorro. Através de uma denúncia anônima, policiais seguiram até as proximidades da escola Doutor Edmundo Vieira. Lá havia um desconhecido vendendo drogas aos estudantes. Quando a polícia chegou, o rapaz já havia saído do local. Ele foi localizado na Praça Doutor Alcides Moscone. Com ele, estavam 10 buchas de maconha. O jovem, de 18 anos, foi preso. Um rapaz de 22 anos empurrava uma moto de cor preta pela Praça 7 de Setembro e foi abordado pela polícia. O chassi da motocicleta estava raspado e a documentação estava alterada. A moto foi guinchada e o autor levado para a delegacia. Já na cidade de Poços de Caldas, uma mulher brigou com o marido e pôs fogo no carro da família. As imagens feitas pelo celular mostram o momento que o carro pegava fogo. O corpo de bombeiros foi acionado, mas não teve jeito. O veículo teve perda total. Segundo a polícia militar, a mulher colocou fogo no carro depois de um desentendimento com o marido. Ela também chegou a jogar alguns móveis para fora da casa. Esta não foi a primeira vez que esta mesma mulher teve um surto nervoso após briga com o marido. Ela briga, alega um tanto de situações que ocorrem entre os dois, porém o que ela está fazendo já coloca em risco. Porque a partir do momento que ela incendia um carro, tem imóvel perto. Igual o senhor que está sendo enrolado aqui, a casa dele está próxima ao carro. Então pode ser que essa fumaça venha aí até ceifar a vida da pessoa, entendeu? Então ela está sendo presa aí para ser responsabilizada por esse ato dela. Carreta de grande porte bate em carro no centro de Poços de Caldas. O acidente foi neste domingo por volta das 11 da noite na esquina da rua Santa Catarina com o Marechal Deodoro. Segundo a polícia militar, o motorista desta carreta bitrem bateu no carro e arrastou o veículo por vários metros. O susto foi grande, mas ninguém ficou ferido. Eu saí da padaria que eu comprei o pão e eu vi a carreta do outro lado da Marechal. E eu ia seguir reto a Marechal. Nisso a carreta virou para Santa Catarina e não deu tempo de eu ver mais nada. Eu só vi aquela carreta me atropelando e arrastando o carro, né? Onde que arrastou da esquina até aqui. E pelo que ele me disse, ele não viu pelo retrovisor, não viu nada, senão ele tinha parado. E foi me arrastando. Foi um susto grande. O motorista da carreta alegou que não sabia que em Poços é proibido o trânsito de veículos acima de 7 toneladas na área central. Pode se eu tivesse lido as placas antes, né? Eu não prestei atenção nas placas. Fica só na cabeça aquele mito. Não, depois das 10 pode. Aí eu peguei e entrei. Quando a gente está numa cidade estranha, a gente costuma ler tudo que é placa, né? Como a gente é da cidade, fala assim, não, depois das 10 pode. Então, na cabeça a minha eu podia entrar depois das 10. Devido ao tamanho do veículo, né? Acima de 7 toneladas, o veículo vai ser autuado e também ele não está portando o documento do veículo. Então, vai ser feita duas autuações e o veículo vai ser liberado no local aqui do fato. Após uma briga familiar, homem ameaça por fogo na casa no Jardim Panorama. O fato aconteceu na rua dos Ventureles, Jardim Panorama, por volta das 21 horas. De acordo com um boletim de ocorrências, o ex-marido da vítima se trancou dentro de casa e com um maçarico fez ameaças de colocar fogo em tudo e também portava uma faca, ameaçando quem tentasse entrar no local. Polícia militar, polícia civil e corpo de bombeiros de Poços de Caldas compareceram no local. O ex-marido entrou para a residência, pegou um botijão de gás com maçarico, esses maçaricos caseiros de acender churrasqueiro e disse que não iria sair. Simplesmente ele estava querendo umas armas de fogo que a ex-mulher tinha feito a entrega na delegacia. Então, foi acionado mais militares, foi solicitado o corpo de bombeiro, né? Tendo em vista o manuseio com botijão de gás e esse fato poderia acarretar aí uma situação que sairia do controle da polícia militar. Então, nós fizemos o círculo à residência, iniciamos uma negociação para a abertura da residência, porém, o cidadão estava redutível. Com a chegada do corpo de bombeiros, foi montado todo um planejamento, um adentramento tático, que resultou aí na prisão dessa pessoa. Ela foi encaminhada para Poços de Caldas e está à disposição da justiça. Uma das armas é registrada, a outra é uma arma mais antiga. Inclusive, em contato lá com a pessoa, eu falei, fique calma, suas armas serão devolvidas, porém, né, melhor dizendo, uma só será em tese, né, será devolvida, porque ela é registrada. A outra é uma arma mais antiga, que compete ao delegado verificar toda a situação aí, em caso de devolução ou não, para o proprietário. O delegado de Polícia Civil, José Dimas, realçou que o autor ficou revoltado com o fato da família ter levado para a delegacia as armas que pertenciam a ele. Ele teve um desentendimento com a esposa, porque já estão se batendo há um ano, e por esse motivo foram trazidos para a delegacia duas armas de fogo que pertencem a ele. Evidentemente que a família estava com medo de alguma coisa futura, né. Aí, à tarde, ao chegar em casa, ele ficou revoltado com o fato das filhas e a mulher traziam as armas para a delegacia de polícia, né, e a família, na discussão, a mulher e as filhas saíram, e ficou a filha mais nova, né. A filha ficou com ele lá, a partir daí ele passou a ter uma reação muito violenta, com um botão de gás, a meação de colocar fogo, eu, o doutor Michel e outros policiais civis, eles deslocaram para o local, a Polícia Militar também, a Polícia Militar ficou na frente tentando negociar, e nós, os policiais civis, fomos para os fundos da residência. De acordo com o delegado, foram várias horas de negociação, mas o autor optou por não ceder, sendo necessária a entrada dos policiais na casa. José Dimas relatou que o homem estava dentro da residência com uma criança, que deve ter idade entre 8 e 10 anos. Depois de várias horas de negociação, percebendo que ele não cederia, né, ele falava em colocar fogo, em explodir a casa, né, ele estava bastante violento, e por estar de posse de uma criança, né, foi chamado do Corpo de Bombeiros. Assim que o Corpo de Bombeiros chegou, continuaram a ter as tentativas de negociações. Como não houve êxito, os policiais militares entraram pela frente, e os policiais civis entraram pelo fundo, e conseguiram dominá-lo e prendê-lo. Inclusive, um policiais civil, a hora que entrou na casa, o autor ia tentar contra a própria vida, vinha de uma faca no peito, e o policiais civil evitou que ele fizesse isso. Ele, certamente, iria se matar se não fosse a ação do policiais civil, que chegou bem na hora, inclusive até cortou o dedo e tirou a faca das mãos dele. O fato chamou a atenção de vizinhos e moradores de outros bairros, devido à presença das viaturas e também dos bombeiros, que foram acionados por questão de segurança. A pessoa que estava dentro da residência, ela estava fazendo o manuseio desse maçarico, e isso chamou a atenção, inclusive com a chegada do corpo de bombeiro, que é uma questão de segurança para os policiais, tanto militares quanto civis, que estavam na ocorrência. Então, isso chamou um pouco de atenção. O planejamento do adentramento tático também, a quantidade de policiais, como eu já disse, teve participação da polícia civil, então foi uma ocorrência atípica na cidade de Andradas. A imprensa esteve presente desde o início da ocorrência, mas o desfecho foi extremamente positivo, não houve feridos, o botijão de gás foi retirado, o corpo de bombeiro fez a verificação de toda a residência lá, se o botijão de gás, o outro botijão que estava dentro da residência, estava em perfeitas condições, então a residência ficou segura. Inclusive, eu estava participando de uma solenidade na hora e me ligaram, porque meus policiais já estavam lá. E eu fui para o local, realmente, foi uma coisa que chocou a população, em razão da gravidade do fato. Você vê uma pessoa que aparentemente estaria fora do seu juiz normal, em razão de fazer o que fez, pegar um maçarico, um botijão de gás, ameaçar a explodir, foi uma coisa que causou até um certo pânico no local. O caso está sob responsabilidade da Polícia Civil. O autor foi encaminhado ao presídio de Andradas. Foi preso e encaminhado para o pantão regionalizado em Poços de Caldas, onde foi autuado por ameaça, sequestro e cais privados e se encontra recolhido no presídio. São vários delícias, são três situações diferentes. Nós vamos ouvir as testemunhas e vamos finalizar a inquieta e encaminhar para o fórum. Aí o juiz e o promotor, verificando que todos os delitos estão bem caracterizados, pode denunciar e a soma dos delitos pode acontecer até 10 anos, dependendo se for somado todos os delitos. E estas foram as notícias da Polícia desta terça-feira.